É pessoal, isso aqui não é fraco não, ó, Redmi Note 12S é o nome dele, um dos celulares mais baratos do Brasil com 256GB, não tem outro, não tem outro, só que olha só o jogo que eu tô jogando aqui e muito de boa, olha só, esse daqui tá rodando Call of Duty, um gráfico bem legal e eu sou muito bom, meu, toda hora que eu começo a gravar e começo a jogar, eu quero terminar a partida, não quero parar a partida, porque começa a ficar bom, quando eu tô jogando sozinho, que é pra jogar normal, eu morro muito rápido, mas enfim, Se eu for aqui em configurações, áudio e gráfico, vocês vão ver que eu tô rodando a qualidade gráfica média e a taxa de quadro alta, então dá pra rodar muito de boa com gráficos bem legais num celular que custa, você está maluco o preço que custa isso aqui, tá muito, muito mais barato do que era, meu, em um mês a queda de preço foi muito grande comparado a outros smartphones, né, meu, só porque eu falei que eu era bom, agora eu tô acertando nada, não, vem, vem, ó, dois de uma vez, toma, olha só, enfim, vou sair daqui pra comentar com vocês O preço desse celular aqui caiu demais comparado a outros celulares, pelo que ele tem pra oferecer, tá fora da curva e promete ser um dos melhores smartphones nessa faixa de preço pra você comprar na Black Friday, isso é fato, se ele continuar assim e outro celular não cair o preço, não tem como Primeiro ponto, vocês viram que tá rodando de boa aí, isso por conta do processador, que é diferenciado, né, ele é acima dos outros celulares da Xiaomi, como o Redmi Note 12, nesse ponto Ele tem um processador Helio G96 e 8GB de memória RAM, então, tipo, muita memória RAM, ele só tem a versão de 8GB RAM e outro ponto é 256GB de armazenamento, então, tipo, não faz nem cóscas, eu tenho todos os jogos e aplicativos que eu tenho nos outros celulares, só que, tipo, ele tá muito baixo Se fosse o outro celular, ele estaria, tipo, na metade, agora, olha só o nível de armazenamento E é muito legal da Xiaomi, que ele já tá atualizado com a MIUI 14, Android 13 e olha as animações, tipo, se eu deixo o celular de lado, olha só, ele acompanha aqui, esses detalhes que a Xiaomi faz é muito bom e por isso muita gente escolhe também Eu tava jogando aqui, ó, vamos ver se vai voltar na partida, porque já faz muito tempo, mas olha só, é muito rápido E eu tenho o Game Turbo aqui do lado que eu queria mostrar pra vocês, ou seja, eu consigo alterar a voz quando eu tô jogando, eu consigo gravar a tela, silenciar notificações Isso é muito legal, eu abri outro aplicativo aqui por cima, então, muito rápido, vocês viram, meu, eu mexi no celular, fiquei um tempão, voltei pro jogo, top demais E o melhor de tudo é que ele tá custando, mais ou menos, R$1.110, R$120, então, tipo, é o menor preço de todos, pessoal Há 20 dias atrás ele custava, tipo, R$1.300, R$1.300 e pouco, então, uma queda de preço bem significativa Se você quiser garantir o seu, tem link na descrição direto da Amazon Brasil, tipo, corre Pode ser que na Black Friday ele não caia mais o preço, porque o preço desse smartphone é baseado no dólar Então, é diferente de outros celulares que são fabricados aqui no Brasil e tudo mais Mas vale a pena você entrar no Tuque Ofertas, o link tá aí na descrição e lá você consegue acompanhar promoções em tempo real, né? A gente envia no seu smartphone assim que um celular estiver barato E quando esse aqui ficar mais barato, se ficar, a gente envia pra você e você não perde nenhuma outra promoção Isso é muito importante, já tá todo mundo participando Outro ponto que esse celular tem e outros celulares não tem é alto-falante estéreo O áudio sai tanto aqui embaixo quanto aqui em cima Olha só como é diferente Quando eu coloco uma música, por exemplo, ou tô ouvindo ou jogando, qualquer coisa que esteja saindo desse celular Se eu estou tampando o microfone de baixo, continua saindo em cima O microfone não, o alto-falante E se eu tampo em cima, sai embaixo E o áudio fica, tipo, 360, sabe? E reparem que um é em cima e o outro é embaixo Pra quando você tá segurando o celular assim, se eu tampar aqui, esse tá livre Se eu pressiono em cima, tá livre de baixo E tem muitos comandos legais Por exemplo, se eu abaixo o volume ou faço alguma coisa, ele aparece essa bolinha aqui, ó Que ao clicar, eu consigo, tipo, diminuir o volume da minha música E ao mesmo tempo, deixar alto o volume do meu jogo Isso vai funcionar muito bem Imagina que você tá jogando com seus amigos e o seu áudio tá abaixo da sua chamada Você consegue aumentar e diminuir o volume do jogo Igual você faz em um computador Isso é muito legal, é um diferencial desse celular Mesmo assim, ele continua com a entrada pra fone de ouvido Infravermelha pra você controlar sua TV, ar-condicionado com o próprio celular Isso é muito simples, porque ele vem um aplicativo aqui em ferramentas Chamado Mi Remote Se eu clicar aqui em adicionar controle, eu consigo controlar minha TV, ar-condicionado, câmera, tudo Só eu escolher aqui o que eu quero, o modelo, apontar e pronto Então isso é muito legal e facilita a sua vida O leitor digital fica aqui na lateral Se eu dar um toque pra acender, né? Cliquei e já desbloquei, é muito rápido Aproveitando que vocês viram a tela Tela AMOLED com trajetorização de 90 Hz, resolução Full HD Então das melhores telas que você poderia ter no celular Você tem aqui, top demais Não tem nem o que comentar Então a gente já tem um resumo bem legal Roda tudo, a tela é muito boa Tem muito armazenamento e memória real O preço tá legal Outra coisa que é muito importante é Câmeras Você tem câmeras legais Poderiam ser melhor, mas é o celular mais barato também Com 108 megapixels Olha as fotos que eu tirei com ele É uma câmera diferenciada, um sensor da Samsung, né? E como eu falei, o mais barato com 108 megapixels Tem a lente grande-angular, a lente macro E a câmera frontal tem 16 megapixels O celular realmente meio que fora da curva Pelo que ele tem pra oferecer E é sério, pessoal Corre Eu não sei até quando vai durar esse preço E sempre quando lanço uma outra versão Essa daqui sai de linha E nem sempre a outra versão é melhor Então esse é um ponto muito importante Porque imagina, lançar tipo A Redmi Note 13S E ele ser pior do que esse E tipo, muito mais caro É uma pena Quem comprar esse aqui vai ser Vai ficar muito mais feliz, óbvio Isso é fato Outro ponto importante é a bateria E aqui a gente tem uma bateria padrão, né? Você vai ter em qualquer outro smartphone top, né? E vai durar o dia inteiro tranquilamente São 5.000 mAh o padrão E, ah, ele é bem bonitão Nem mostrei ele Olha só como esse celular aqui é bonitão, meu Muito bonito mesmo Esse é o azul Tem outras cores também E a bateria, como eu falei Vai durar o dia inteiro tranquilamente Ele vem com carregador na caixa de 33 watts O carregador rápido Vem com capinha E já vem com uma película aplicada Então pegou, usou Top demais E tá muito barato É isso, pessoal Acho que é um bom smartphone Pra ficar de olho Estou muito feliz que o preço caiu Porque é um smartphone que a gente gostava Recomendava Mas, poxa Não era o menor preço ainda Agora tá diferenciado Link tá na descrição Deixa o like E é isso aí, pessoal Valeu! Tchau Tchau Tchau